Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo para vocês alertando sobre esta loja em si, tá rapaziada? Eu estava vendo aqui uns vídeos no YouTube, né? E eu vi esse vídeo aqui desse rapaz, tá? Inclusive se ele é inscrito do canal, assistir esse vídeo e não gostar, depois eu removo o vídeo, privo ele, caso ele não goste. Mas o vídeo aqui, a intenção desse vídeo é alertar as pessoas sobre essa loja, sobre o que ela fez, beleza? Então antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Então vamos lá pessoal, ele escreveu que chegou a 2060 Super do AliExpress, né? E que por certo pessoal, seria um outro modelo, eu vou estar mostrando para vocês. E aí ele fez o unboxing aqui, deixa eu dar uma baixadinha no volume. Aí ele fez o unboxing, pá da placa, ok, chegou certinho para ele e tal. Mas veio uma pegadinha aí, tá rapaziada? Cadê? Deixa eu rolar aqui, olha aí. Tá vendo pessoal, a placa veio sem backplate. E vocês vão analisar, olha a placa que ele comprou aqui. É aquela de 4 hitpipes, ok? Ele não está lembrado, mas aqui mostra, estou mostrando para vocês aqui, mostra o modelo que ele comprou, tá pessoal? É esse modelinho aqui, que tem a carenagem, alguns detalhes verdes. E ela vem com backplate. E detalhe, essa daqui, ela tem 4 hitpipes, ok? E a dele, vocês vão ver... E a dele, vocês vão ver que só veio 2 hitpipes. Aqui, olha. E a loja é essa aqui, tá pessoal? É a NIT IG Store, né? Então, até essa loja, algumas placas eu já recomendei. Mas parece que agora eles estão começando a fazer sacanagem. As pessoas estavam chegando nos modelos corretos, né? Mas agora eles começaram com essa sacanagem. Então, a gente vem alertar e eu vou excluir essa loja dos anúncios. Porque ele enviou certinho, chegou, porém, não enviou o modelo exato para o cliente. Ele enviou um outro modelo. Mas o cliente, ele pode correr atrás, tá? Depois a gente comenta sobre isso. Vamos ver mais um pouco aqui. Ó, ela vem com backplate. Ela é 4 hitpipes. E aqui, pelo menos nesse anúncio atualizado, ó, ela vem com backplate. Aí eu achei até interessante. Ao entrar aqui, eu tava vendo essa notificação aqui, que provavelmente o vendedor também colocou mais recentemente. Tá vendo? Quando ele comprou, não tinha essa descrição. Ou seja, o vendedor alterou a descrição. Só que, pessoal, tem que ter o seguinte. Quando ele comprou essa placa, ela tava lá exatamente esse modelo e ele não mudou a descrição. Aqui, beleza. Ele começou a vender esse modelo da Galaxy, ok. Só que o que esse cara tinha que fazer, esse vendedor? Ele tinha que colocar as fotos da Galaxy. Porque se o pessoal vê as fotos que é o modelo da Galaxy, que se eu não me engano até o Scandar tem uma 20, 60. E esse modelo da Galaxy se esquenta muito, né? E isso é até pra uma resposta. Pra que tem uns caras haters de placas do AliExpress. Ah, esse modelo da China esquenta muito. Não, cara. Tem muitos modelos de placas de entrada que esquentam bastante, né? Mas vamos continuar vendo o vídeo, rapaz, aqui. A gente vai comentando. O mais recente deste modelo não tem backboard. Ou seja, não tem backplate. Porque os lotes de produção são diferentes. A aparência do produto será diferente, mas não afeta o uso de condições do produto. Eu espero que você possa entender. Obrigado. Aqui, eu sendo bem sincero com vocês, rapaziada. Eu realmente queria me lembrar. Se quando eu comprei, que o anúncio estava com esta foto aqui... É, ele não está lembrado. Mas se você entrar na descrição da sua compra, lá você vai ver o modelo exato de qual você comprou, ok? E esse modelo verdinho, ele tem uma construção muito boa. Quem constrói essas placas, se eu não me engano, é pela ADN, tá, rapaziada? Então, ela tem uma construção muito boa. E eu vou deixar até um vídeo de um rapaz que comprou. Não está com a... É de outra... É de outra marca, né? Mas o modelo é o mesmo, tá? O que muda é só o adesivo em cima. Aí vocês dão uma olhada lá pra vocês verem. Esse modelo é muito bacana. Ele tem quatro hitpipes e tal. É uma boa construção. Só que o vendedor enviou outro modelo. E isso é uma sacanagem. Vinha já com questão de backplate. Porque eu tenho certeza que não vinha com esse aviso aqui. E outra coisa que eu reparei também é que o vendedor, né? Se a gente continuar vendo aqui, ó. Ó. Mais fotos com backplate, né? Que era pra ter, mas enfim. O vendedor, ele com certeza colocou aquela descrição porque chegou pra algumas pessoas que compraram essa placa também. E aparentemente não foi só eu que fui o sorteado de faltar o backplate. Teve mais pessoas também. Ó, tá aqui, ó. Comprei o modelo com backplate e vem o seu mesmo, ó. É que comprei ela com backplate e não veio. A questão nem é tanto com backplate. A questão que ele não mandou o modelo exato do qual você comprou. Esse que é o problema. E olha aqui a descrição de alguns BR também, ó. O modelo, ele mandou o modelo Galaxy. E vocês podem ver que esse modelo, ele tem apenas dois hitpipes, não quatro, né? Além de vir ser um backplate, ele mandou um outro modelo. E isso é picaretagem, tá? Mas todas essas pessoas, vocês podem correr atrás. Abrir disputa. Você pega o link do... Você vai lá nas suas compras e vocês pegam. Tiram prints e abrem disputa e mandam por AliExpress. Ó, o vendedor não mandou o modelo exato. O vendedor não mandou o modelo exato. E o AliExpress pode penalizar o vendedor, né? Com picaretagem, dá a causa ganha da disputa pra vocês. E vocês ressacerem esse dinheiro e ainda ficar com a placa. Eu acho isso muito justo. Porque isso aqui é o vendedor agiu de má fé, entendeu? Tá vendo? Então vocês podem, cara, sempre que vocês fizerem a compra de vocês também, uma maneira... Quando vocês efetuar a compra, coloca pra gravar. Grava a hora que você estiver efetuando a compra. Olha, eu tô escolhendo esse modelo, tô comprando esse modelo. Porque aí, se o vendedor mudar o anúncio... Pessoal, peço desculpa se vocês escutaram a cachorra latina aí, mas não tem o que fazer. Essa rua é bem enjoada em relação a isso, tá? Se o vendedor mudar o anúncio, você tem a prova ali, ó. Eu comprei esse modelo e ele não enviou esse modelo, ok? Lembrando que a placa também aqui, deixando bem claro, que é Jeixu, mas não é a loja oficial da Jeixu que tá vendendo essas placas, ok? Deixando bem claro pra vocês não tentarem hatear a Jeixu. É essa loja que ela vende placas da Jeixu, mas o vendedor tá agindo de má fé, ok? Ah, também outra coisa. Vocês têm que ficar muito atentos na questão de quando o vendedor colocar lá, olha sempre na descrição se o vendedor tá escrevendo que ele manda modelos sortidos. Porque às vezes ele coloca uma fotografia de determinada placa lá na descrição pra vocês, mas na descrição lá embaixo ele coloca bem pequenininho, que a galera às vezes não vai ler, né? Muita gente tá na geração TikTok que não tem paciência pra nada, que é tudo muito rápido, não vai ler a informação. E aí chega lá, tá lá na descrição, modelos sortidos. Então isso significa que ele pode enviar qualquer modelo, tá? Mas o que não é esse caso aqui específico, ok? Mesmo modelo Zotac, então ou seja, algumas pessoas também reclamaram que não veio com backplate. Ah, o modelo dele é da Zotac, perdão. É realmente. Ou seja, outro detalhe, aquela 2060 verdinha, ela é nova, tá pessoal? Ela é um modelo novo. Essa daqui, essa daqui, ela é usada, que é o modelo da Zotac, ou seja, um modelo semi-novo, né? Basicamente o que eles fazem? Eles devem ter pegado essa GPU específica da Zotac, O PCB é novo, como vocês podem ver, que solda num PCB novo, ok? Mas a outra é 100% nova, tá? Na construção da placa, aparentemente é nova. As fans, o plástico, os heatpipes, essa chapa da placa... Tá vendo? Isso eles fazem muito. Pega uma PCB nova, que isso eles fabricam na China ali, toda a PCB, as memórias são novas e tal. E eles reaproveitam o chip gráfico. É o mesmo procedimento que eles fazem nessa RX 580. Entendeu? Até aí, não tem nada de mais. Mas a gente sabe que os modelos que são usados, eles são mais baratos. Os modelos que são considerados lá, que tem um selo 100% novo, ele é um pouquinho mais caro. Mas você tá comprando um produto 100% novo. Então, o vendedor enganou muito aqui, o cliente dele. Bom, pessoal, aí a questão, o resto da questão aqui, depois eu deixo o vídeo do rapaz na descrição pra vocês verem. Agora a gente vai ver a questão da temperatura, porque esse modelo, como ele tem dois heatpipes, e até deixando uma ressalva pra vocês, 2060 Super, comprem modelos que tem três heatpipes ou mais, porque ela é uma placa entre midi pra high-end, então ela esquenta muito. Então vocês têm que prestar atenção nesse quesito já. Tem que pegar de três a quatro heatpipes, por quê? Porque ela é uma placa que tem alto performance, então ela esquenta um pouco mais, assim como placas high-end. Então, prestem atenção nisso aí. Esses modelos dois heatpipes vão esquentar bastante, você vai ter que fazer curva de fan, possivelmente um undervoltage ali, pra poder diminuir a temperatura. Então, eu vou deixar links na descrição de modelos de 2060 Super, no qual não tem esse problema, tá? Eu reparei que ela esquentou muito enquanto eu tava gravando. Ó, ele começou a gravar e já tá 73 graus. Não é o melhor método de gravação, o certo seria que eu tiver... Ó, e ela tá subindo, ó, 75, 77, 78. Ó lá, aí ele teve que fazer uma curva de fan. Nossa, ele fez até agressivo. Ele colocou aqui até limite de 100%, cara. De 70 graus a fan rodar em 100%. Aí vamos ver aqui se ele... Até porque, enquanto você tá usando aqui o computador normalmente, sem tá usando... É, ele não fez um undervoltage. Aqui é bem quente, nordeste. Então vai depender de alguns jogos... Nossa, e ele mora no nordeste, mano. Aí pra piorar a situação. Então, rapaziada, é isso. Tomem cuidado com essa loja, ok? Não vou recomendar mais ela, porque isso é a gente de má-fé. Mas como eu falei, ele pode abrir disputa, evidicar, tirar as fotos da placa que ele comprou e pegar as fotos lá do anúncio que ele pegou, que ele comprou e mostrar que lá tá mostrando que ele não enviou o modelo correto, ok? E é isso, rapaziada. Vídeozinho de domingo mais pra alertar vocês sobre a loja. Talvez daqui a pouco eu vou fazer uma live aí falando sobre essa questão do AliExpress aí e tal, da comissão. Conversar com vocês um pouco sobre esse assunto, ok? Desde já, agradeço a audiência de todos. Compartilhe esse vídeo pra galera não entrar e comprar nessa loja, ok? Lembrando que não é a Jeixu Oficial Store, tá? Então, é uma loja aí que a gente vai riscar. E vocês podem estar alertando pra galera tomar cuidado, porque pode ser que outros modelos de placa de vídeo e essa loja também esteja ali enviando modelos aleatórios ali. E tem que observar, vem também um anúncio, se tá escrito na descrição, que o vendedor pode enviar sortido. Se tiver, aí não tem o que questionar, ok? Beleza, rapaziada? Vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Clique em gostei, inscreva no canal, ative o sininho. Dúvidas, deixe nos comentários sempre que possível. Eu respondo vocês. Bom domingo a todos e fui! Tchau, 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 tchau.